Música Como é que é pessoal? Sejam bem vindos aqui a um videozinho diferente, um videozinho, um vlog que é o tal videozinho de perguntas e respostas ou de Jimmy Responde, não faço ideia, depois eu logo decido que nome é que é de dar aqui ao vídeo. Pois é pessoal, hoje é dia de aniversário do canal, o canal faz precisamente dois anos, ou seja, há dois aninhos que eu já ando aqui nestas andanças do YouTube a criar videos para vocês verem todos os dias e este video surgiu derivado ao último vlog que eu fiz aquele video que eu fiz a informar-vos porque é que não ia haver video nos próximos dias, no fim de semana e pronto, vocês sabem, não é? E nesse video eu tinha-vos pedido para, vocês deixarem, se quisessem, que eu fizesse um video depois de perguntas e respostas para vocês deixarem nos comentários desse video as vossas perguntinhas. O que é certo é que vocês deixaram, não estão aqui 50 mil perguntas, mas estão aqui perguntas suficientes para fazer um videozinho. E então eu decidi fazer esse videozinho hoje, sendo o aniversário do canal fazer aqui um videozinho diferente. E então vai, o video de hoje vai ser este, o vlog, vai ser este vlogzinho e pronto pessoal, vamos então começar aqui com as perguntas, não é? Com as perguntas que vocês me fizeram e vamos começar aqui com, eu vou começar de cima para baixo, ou seja, com as perguntas mais recentes para as mais antigas. E a primeira pergunta é aqui do Duarte Gomes. Duarte Gomes, likezinho para ti. E o Duarte Gomes pergunta-me há quanto tempo é que eu tenho a paixão pelo futebol. Pergunta-me também, logo três perguntas, renda maluco. Pergunta-me também como é que eu tive a paixão pelo Benfica e pergunta-me também desde que idade é que eu tive essa paixão. Desde já obrigado pela pergunta, pelas três perguntas, não é? Isto é uma pergunta que tem, ou seja, a resposta está encadeada nas três perguntas, não é? Porque a paixão pelo futebol, eu não comecei muito cedo a gostar de futebol, tinha, não faço ideia, tinha 13, 14 anos se calhar talvez. Isto foi, foi na altura, foi quando eu comecei a ligar mais ao futebol, foi na altura em que o Benfica foi campeão que tínhamos o Tony como treinador, o Tony era o nosso treinador na altura, foi no ano do 6-3 ao Sporting Alvalade, para muitos de vocês não se lembram, foi no ano em que nós tínhamos uma equipa como, por exemplo, os dois guarda-redes, o titular e o suplente era o Silvino e o Neno, tínhamos o Rui Costa, tínhamos o João Pinto, tínhamos o Isaías, tínhamos o Paulo Madeira tínhamos o Vítor Paneira, tínhamos, tínhamos quem mais? Tínhamos, eu sei lá, o Yuri Nukulkov se não me engano, tínhamos o Rui Águas pessoal, tínhamos uma equipa brutal, tínhamos uma equipa brutal, tínhamos o Hélder também, o Defesa pessoal, e foi nesse ano, foi nesse ano que eu comecei mais a dar atenção ao futebol e por sua vez a gostar do Benfica, pelaquela festa toda que houve na altura e pronto, e desde aí, desde essa altura que eu sempre gostei do futebol, que eu sempre fiquei mais ligado ao futebol e segui, de certa forma fui seguindo o futebol até aos dias que correm e pronto, é isso, é esta a resposta, acho que te respondi às três perguntas a quanto tempo tens a paixão pelo futebol está relacionada ao do Benfica e à idade foi desde os 13, 14 anos, a paixão pelo Benfica também foi por causa disso como é que eu tive a paixão pelo Benfica, foi nesse ano em que o Benfica foi campeão pela aquela festa toda, aquele fulgor, todo aquele envolvimento pelo título nacional fiquei fascinado com aquela festa toda e fiquei adepto pelo Benfica e acho que respondi à tua pergunta, se respondi, ok, se não respondi disse nos comentários e tu não sabes responder a nada ok, vamos então, próxima pergunta, ok, próxima pergunta que temos aqui então o canal da Sinopse, likezinho para ti, ok, e obrigado pelas perguntas porque é mais que uma pergunta e temos aqui a primeira pergunta, que é qual foi o primeiro jogo eletrónico que lembras de jogar? que, Jesus, que pergunta é esta? é uma pergunta que me faz uma pergunta que me faz recuar Jesus é uma pergunta que me faz recuar muitos anos da minha vida muitos anos, aliás aliás, aliás, pessoal, só um bocadinho eu venho já esta eu tinha mais ou menos preparada esqueci-me de trazer para aqui comecei o vídeo esqueci-me de trazer para aqui vocês vão sair vocês vão sair vocês vão sair, não vão? pessoal, isto é um jogo eletrónico aqui para acimar um bocadinho mais Thunderblade não sei se dá para ver o que é não dá para ver não dá para ver não dá para ver aqui as letras pendidas isto foi um jogo um jogo eletrónico feito pela SEGA na altura para quem não sei se para quem conhece a SEGA sabe o que é que eu estou a dizer para quem não conhece a SEGA faça aí uma pesquisazinha no Google por SEGA toda a gente conhece a SEGA pelo Sonic, pelo menos, não é? pessoal, eu não sei é se isto ainda funciona eu tenho aqui pilhas eu vou ver se isto funciona seria brutal se isto ainda funcionasse faz barulho não dá imagem como podem ver imagem não dá imagem mas não sei se conseguem ouvir o barulho pessoal, isto era eu vou tirar isto porque isto não dá imagem eu já estava à espera que não desse imagem porque isto são aqueles LCDs antigos estes monitorezinhos são aqueles LCDs antigos que a gente carrega e ele fica aqui tudo maluco eu vou tirar as pilhas disto para não estragar ainda mais ok e vou fechar isto pessoal, isto era um jogo eu confesso que não me lembro se este foi o primeiro jogo que eu joguei mas um dos primeiros foi certamente é o que eu tenho e achei engraçado pela pergunta trazer aqui para vos mostrar isto era um jogo aproximando aqui mais e se calhar arranjando aqui um lápis como contador pronto isto era um jogo que nós éramos um helicóptero situado aqui mais ou menos nesta zona podíamos subir se é complicado podíamos subir e descer no helicóptero podíamos andar aqui para frente e para trás aqui neste neste cursor ok do outro lado vinham uns helicópteros inimigos e cá em baixo se vocês virem está aqui uma zona de estrada está aqui uma zona aqui de estrada vinham uns canhões o que é que nós tínhamos que fazer nestes botõezinhos aqui que é o de cima é o botão do míssil e o de baixo é o botão da bomba o míssil disparava direto para os helicópteros inimigos e a bomba disparava para baixo para os canhões e o que nós tínhamos que fazer era basicamente andar para trás e para a frente para cima e para baixo e matar tudo o que mexesse de helicópteros inimigos e canhões isto era por pontos e havia níveis passávamos de nível os níveis basicamente eram a gente atingia um determinado número de pontos e aquilo subíamos do nível 1 para o nível 2 a diferença era que quanto maior fosse o nível subia o grau de dificuldade em termos de rapidez ou seja os inimigos apareciam mais depressa em mais quantidade disparavam mais rápido nós tínhamos que ser mais rápidos a disparar a desviar e por aí fora e a dificuldade era mesmo essa até não sei a que nível aqui isto ia mas pronto era isto eram estes os jogos de há 30 anos atrás se calhar se calhar ok só eu acho que devem ter não sei se gostaram desta surpresa ou não eu por acaso gostei de vos mostrar e agora vamos ver aqui próxima pergunta do canal da Chinops na mesma se já vivi alguma situação constrangedora que nos possas contar uma situação constrangedora se calhar posso se calhar posso contar não tem nada de especial não tem nada não pensem que tem bolinha no canto porque não tem posso vos contar uma situação ainda estava na escola primária que é agora o primeiro segundo terceiro e quarto do ano antigamente era a primeira segunda terceira e quarta classe eu estava já não lembro se na terceira se na quarta classe algo assim do género e aquilo tinha professora em frente com o quadro e tinha atrás da professora e do quadro tinham as filas acho que eram quatro filas se não me engano com a mesa com as mesas e as cadeiras que era onde nós estávamos a assistir a aula e houve uma altura eu costumava sempre ficar num dos cantos atrás na mesa atrás era mesmo para ninguém me chatear e houve uma altura que a professora estava no quadro a passar uns exercícios ou os trabalhos de casa uma coisa qualquer assim do género o que é que eu me lembrei de fazer nós tínhamos uns cadernos é claro uns cadernos que tinham umas argolazinhas em que nós podíamos rasgar a folha não sei se se lembram hoje em dia ainda existem cadernos desses e nós tínhamos muito hábito os mais traquinas que eu incluía-me nesse grupo dos traquinas e o que a gente tinha muito hábito de fazer era rasgávamos uma folha e fazíamos um aviãozinho de papel que estava muito na moda naquela altura um aviãozinho de papel e o que é que eu me lembrei de fazer o meu aviãozinho de papel sem stress tudo ok para mandar o avião ao meu outro colega que estava na outra ponta da sala na outra ponta da sala ou seja o avião tinha que atravessar a sala toda a professora escreveu no quadro ok e vai o Jimmyzinho pau mandou o avião para o colega que estava no outro canto da sala o que é que aconteceu o avião não foi a direito claro que o avião não podia ir a direito o avião desviou e por azar meu foi mesmo bater na cabeça da professora estava-se mesmo a adivinhar não era o que é que aconteceu a professora virou-se houve ali um stress quem é que mandou o avião quem é que não mandou ninguém se acusava todos se riam vocês já estão mais ou menos a imaginar o cenário e lá tive o que dizer porque senhora professora fui eu pronto tive que acusar fui eu que mandei tive que dizer que fui eu que fiz o que é que aconteceu veio umas reguadazinhas na mão porque na altura era o que se fazia as pessoas pegavam na régua e pimba até a mão ficava vermelha e pronto foi esta a situaçãozinha constrangedora isto com os meus 12, 13 anos para aí é uma situação constrangedora eu acho que sim eu considero isso como uma situação constrangedora com sua entidade que eu tinha pronto espero que tenham gostado deste pequeno e triste episódio da minha vida vamos seguir vamos seguir ainda com o canal da sinopse achas que atingiste os objetivos que pretendias com o teu canal nestes 2 anos esta é uma boa pergunta esta é uma boa pergunta há 2 anos atrás eu criei este canal não é eu criei este canal foi dia 24 de abril de 2016 e eu cheguei ao fim desse ano tinha pouco mais de 200 inscritos pouco mais de 200 e pouco salvo erro eu acho que sim 200 e pouco neste momento tenho 1200 e pouco ou seja basicamente mais de 1000 2 anos depois 2 anos depois não 1 ano e meio depois se calhar 1 ano e meio depois ou até menos mais de 1000 ou seja o canal está a crescer nota-se perfeitamente que o canal está a crescer se contarmos que se contarmos que desde de abril até dezembro de 2016 eu consegui 200 e isto para falarmos aqui em números certos eu consegui 200 subscritos nesse 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 intervalo de tempo em fevereiro deste ano se bem se lembram eu até fiz um videozinho por causa das novas regras do youtube em que eu ia deixar de poder ter ser parceiro do youtube se não atingisse os 1000 subscritos e as 4000 horas de visualização e blá 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 devem eu fiz um video sobre isso não sei se viram o que é certo é que em fevereiro deste ano eu ainda eu ainda não tinha 1000 subscritores e neste momento já passei 2200 ou seja estamos em abril fevereiro março abril em dois meses e agora eu fiz tanto como os primeiros 6-7 meses do canal ou seja é uma boa evolução na minha opinião é uma boa evolução e nesse aspecto e juntando a mais-valia de vocês deixarem comentários a comentar certas situações principalmente de pés porque das outras séries vocês não colaboram tanto não participam tanto não é o colaborar mas sim o participar não participam tanto mas de pés vocês participam muito nesse aspecto sim nesse aspecto sim consegui em parte os objetivos que eu pretendia noutra parte claro que ainda há muito para evoluir neste canal há muito para fazer ainda e há muito para crescer por isso o processo aqui de ter o canal no YouTube é um processo que está sempre em fase de crescimento nós estamos sempre à espera de mais nunca estamos à espera de menos estamos sempre à espera de mais é lógico que eu neste momento gostava se calhar que o meu canal tivesse um bocadinho mais de reconhecimento qualquer neste momento mas também já estive pior também já estive sem reconhecimento nenhum porque o difícil nisto é começar sem ser conhecido foi o que me aconteceu quando comecei ninguém conhecia e neste momento não sou nenhum YouTuber top nem espero um dia chegar quer dizer claro que eu espero um dia chegar a ser mas não estou a contar com isso mas pronto eu acho que sim eu acho que respondi à tua pergunta acho que respondi à tua pergunta que durante estes dois anos atingi em certa parte atingi os objetivos ok bora lá então próxima pergunta próxima pergunta é do Tomás PT likezinho para ti Tomás e a pergunta que o Tomás me faz é porque é que eu decidi criar o canal se me inspirei em algum YouTuber e se sim qual boa pergunta boa pergunta porque é que eu decidi criar o canal em primeiro lugar se se inspirei inspirei-me no YouTuber sim senhor antes de eu ter o canal eu via eu seguia alguns YouTubers e o YouTuber que eu mais seguia na altura era o Rico Fazeres era o Rico Fazeres e é aquilo aquilo que eu mais gosto que é o Gaming em Portugal acho que melhor melhor que ele nesse aspecto acho que se há alguém eu não o conheço se há alguém eu não o conheço mas foi o que me incentivou se calhar a criar a criar este canal porque eu gostava do conteúdo dele neste momento vou ser sincero ainda sou subscrito tanto dele como Tiago Ofski e pronto aquele aquele círculo de YouTubers que toda a gente ou quase toda a gente conhece e gosta eu também eu também faço parte dos inscritos desses YouTubers mas não estou todos os dias a ver antigamente sim quando eu não tinha o meu canal eu via todos os dias se calhar não mas via grande parte dos vídeos neste momento não até porque nem sequer tenho tempo e quando tenho tempo estou a gravar vou vendo uma coisinha ou outra quando o título me chama a atenção por ser algo diferente ou algo que eu gostava que eu quero ver a ver se gosto ou não vou lá espreitar mas sim foi no Rico Fazeres que eu me inspirei pelo menos foi a maior parte da inspiração se calhar foi aí também seguia outros YouTubers que não são portugueses mas agora por acaso há um que eu também seguia e ainda sigo não sei se conhecem mas se não podem lá ir respeitar que é o Tetra Ninja ele também faz vídeos de gameplays e playthroughs e não sei o que e é um canal também por raro o BRSKPEDU acho que é assim que se chama o brasileiro também sigo e gosto do trabalho dele ou seja foi um conjunto assim destes YouTubers que me inspirou a criar o meu próprio canal até porque eu tinha todas as condições para gravar jogar porque eu sempre tive um bom PC para isso só faltava mesmo começar a gravar e então juntei o útil ao agradável e então porque não tentar a minha sorte aqui no mundo do YouTube e pronto e foi assim que cresceu o canal de GMPT ok mais próxima pergunta outra vez do canal da Synops mais um likezinho para ti fazes mais uma pergunta pima toma lá mais um like e ela pergunta-me se quando eu era puto se eu jogava mais quando eu era puto ou nos dias de hoje pois é eu quando eu era puto eu jogava muito jogava jogava muito aliás jogava tanto que quando as notas eram más o que é que acontecia o meu pai chegava lá e os inos da consola que ligava a consola à televisão e à eletricidade escondia e o Jimmy jogava lá para ir jogar e ainda a consola não ligava pois é imitares de castigo porque as notas baixaram pois é tanto que havia sempre aquele período nas aulas em que eu não sabia onde é que davam os cabos eu também não tinha idade para ganhar dinheiro e ir comprar cabos porque eu podia perfeitamente ir comprar outros cabos mas eu não trabalhava não tinha dinheiro e os jogos que eu comprava na altura era de dinheiro que os familiares me davam tanto nos meus anos como no Natal e havia tempos havia tempos que eu ficava sem jogar porque a consola estava lá mas os fios não estavam os cabos não estavam por isso aquilo não funcionava hoje em dia se calhar acabo por jogar mais porque é por causa do canal exatamente por causa do canal porque eu estou sempre a gravar para o canal eu quando começo um jogo é outra das diferenças é que eu na altura quando eu não tinha o canal se for preciso começava 10 jogos não acabava nenhum não chegava ao fim em jogo nenhum neste momento se começar 10 jogos eu vou ao fim aos 10 jogos ou seja logo aí já estou mais tempo a jogar porque perco mais tempo com o jogo até chegar ao fim do jogo e respondendo assim à tua pergunta sim jogo mais agora jogo com mais frequência agora do que quando era puto pois é sou um puto mais crescido pronto é essa a conclusão que se tira não é ok vamos então à próxima pergunta próxima pergunta onde é que está Golden Freddy Oficial toma lá mais um likezinho para ti e o Golden Freddy Oficial faz uma pergunta completamente difícil completamente difícil qual é o teu jogo favorito oh Golden Freddy Oficial isso não é a pergunta que se faça isso é uma pergunta difícil porque eu não sei o que é que tem de responder não sei não tenho nada contra a tua pergunta estou a brincar mas é uma pergunta difícil de responder o meu jogo favorito eu vou responder no momento e vou responder se calhar há 20 anos atrás há 20 anos atrás 20 anos atrás quando eu tinha a minha Nintendo 64 neste momento tenho a Switch por isso e vai ser Nintendo vão ser respostas de jogos de Nintendo neste momento The Legend of Zelda Breath of the Wild sem qualquer sombra de dúvida ok há 20 anos atrás The Legend of Zelda Ocarina of Time e porquê primeiro porque foi o primeiro jogo Zelda que eu joguei antes desses havia outros mas eram vistos de cima aqueles jogos mais antigos de 16 vídeos eram vistos de cima e a versão da Nintendo 64 The Legend of Zelda Ocarina of Time foi o primeiro jogo Zelda em 3D ok daí foi foi uma mudança brutal e chamou-me chamou-me mesmo muito a atenção aquele jogo e mexeu muito mudou muito a minha maneira de ver os videojogos naquela altura foi esse em conjunto com o Super Mario 64 para os mais novos chegar não se lembra mas para os mais para o pessoal que está aí desse lado mais velho certeza que se vai lembrar desse jogo que na altura as revistas e tudo o que fazia reviews de jogos deu tudo nota máxima nesse jogo porque foi a novidade total da maneira como se jogava jogos 3D e pronto pessoal a minha resposta está dada está dada os Zeldas em primeiro lugar gosto muito do Super Mario mas o Zelda é um jogo mais elaborado é um jogo que requer mais paciência mais tempo mais destreza e é o que faz o Zelda acaba por ser um jogo mais completo do que o Super Mario apesar do Super Mario também ser brutal ser excelente mas vamos para a próxima pergunta próxima pergunta João Batista Reis estás em todas toma lá mais um like estás em todas João e o João pergunta-me se eu já viajei para fora de Portugal e se sim para onde é que eu fui tu és curioso tu és curioso aliás tu dizes-me aqui que és curioso por isso é que fizeste essa pergunta ok já viajei para fora de Portugal já estive em Espanha novidade qual é o português que ou pelo menos a maior parte dos portugueses acho que já foi a Espanha estamos aqui ao lado mas pronto já fui a Badajoz em passeio porque eu tenho familiares no Alentejo e do Alentejo ali a Badajoz não é muito longe demora de caminho se calhar nem tanto e do Alentejo depende da zona estou a falar da zona Alta Alentejo redondo ok redondo fica se calhar se for Baixa Alentejo se calhar fica mais mais perto mas o Alta Alentejo não um bocinho mais longe e e pronto fui lá fui lá dar um passeiozinho e fazer umas comprasinhas com os familiares e tudo mais dar um passeiozinho tarde fazer umas compras e pronto foi isso tive também a passar férias em Marvalha também foi acho que foi uma semana já não lembro se foi uma semana se foram duas mas foi uma foi uma temporada para férias e tive também João Reis tu que és do Brasil não é? tive aí na tua terra tive tive aí no Brasil em 2008 se não me engano tive aí estive em São Paulo numa cidadezinha chamada Ubatuba não sei se conhece deves conhecer tu és és do Brasil pelo menos de ouvir deves conhecer aquilo é uma cidade uma cidade turística basicamente do sítio onde eu fiquei saía da porta atravessava a estrada e estava na praia basicamente aquilo é uma cidade de turismo basicamente é turismo aquilo tem praia tem lá tem um comérciozinho típico de zona de praia e pronto é isso foi nesses três sítios que eu tive fora de Portugal foi Badajoz Marbelha e São Paulo por isso siga vamos embora próxima pergunta próxima pergunta Emmanuel Moreira likezinho para ti ok Emmanuel Moreira pergunta-me qual é a minha consola favorita outra pergunta difícil aqui há uma facilidade em Nintendo eu nunca tive outra consola nunca tive playstation nenhuma não tive xbox nenhuma consolas da sega também nunca tive nenhuma sempre tive consolas de Nintendo ok por isso vou vou se calhar aqui dar mais duas respostas uma de agora e outra de há 20 20 e mais anos atrás 20 e mais anos atrás ou seja de agora sem dúvida Nintendo Switch por todos os motivos e mais alguns até porque é a consola que eu uso para fazer séries aqui no canal além do PC para para mais antigo escolho a Super Nintendo sem dúvida escolho sem dúvida a Super Nintendo porque porque foi a minha primeira consola de todas e isto acho que é uma pergunta que está aí mais à frente pronto spoiler já está respondida foi a minha primeira consola foi a primeira consola que eu tive foi o primeiro contacto meu com os videojogos eu já tinha jogado antes em casas de amigos meus mas com uma consola minha nunca tinha jogado foi esta a primeira vez e pronto foi marca-me marca-me muito por isso é que eu também comprei e já fiz o unboxing no canal da Super Nintendo Classic Mini lembram-se para quem viu que se lembra comprei exatamente o caso disso porque me traz muito boas memórias de muitos bons momentos que eu passei com aquela consola e pronto é isso pessoal não posso falar muito se não me estico e o video fica aqui pior que os vídeos de Zelda com mais de uma hora pois é ok bora lá então Edgar Silva likezinho para ti e obrigado pela pergunta e a tua pergunta foi foi não é qual é o teu jogador preferido do Benfica de todos os tempos esta é uma pergunta relativamente fácil porque foi um jogador que me marcou marcou por certas atitudes que ele teve foi um jogador que quando saiu do Benfica para para um clube no estrangeiro neste caso foi a Fiorentina uma altura que jogaram para as competições europeias contra o Benfica ele calhou a marcar o golo deu a vitória à equipa e chorou pessoal ele não festejou ele chorou por ter marcado golo contra a equipa do coração foi o Rui Costa Rui Costa sem dúvida o meu jogador preferido do Benfica todos os tempos Rui Costa Neymar Júnior likezinho para ti e a próxima pergunta é tua quais são os teus três jogos favoritos pois é os meus três jogos favoritos esta é outra esta é outra daquelas perguntas muito complicadas pessoal muito complicadas mas eu vou aqui tentar simplificar ao máximo e vou dar duas respostas de jogos de Nintendo e uma fora dos jogos de Nintendo jogos de Nintendo primeiro da Legend of Zelda a série não é um jogo específico há vários jogos da série ou saga como vocês quiserem chamar da Legend of Zelda qualquer um qualquer um está no top segundo lugar qualquer jogo qualquer jogo do Super Mario qualquer um seja 3D seja 2D seja Mario Kart seja Mario Tennis seja Mario Golf seja Mario Party qualquer um que tenha Mario fora fora da Nintendo Pro Evolution Soccer Pro Evolution Soccer Pro Evolution Soccer e agora se calhar até vos vou aproveitar aqui um bocadinho de cultura geral o que é que vocês acham eu acho que sim um bocadinho de cultura geral em relação a Pro Evolution Soccer na minha altura de Super Nintendo eu tinha também um jogo que se chamava um jogo de futebol que se chamava além dos Fifas que já havia Fifas nessa altura já havia um concorrente um rival direto do Fifa que surgiu na altura pela Konami ISS que é a abreviatura de International Superstar Soccer não sei os mais velhos vão se lembrar vocês os mais novos se calhar não não havia não havia Pro Evolution Soccer nessa altura havia sim International Superstar Soccer feito pela Konami também exatamente como é o Pro Evolution Soccer como é que surgiu o Pro Evolution Soccer o Pro Evolution Soccer surgiu numa altura eu acho que foi no tempo das eu não sei se já foi no tempo das 128 bits e neste caso Playstation 2 Dreamcast Gamecube e a primeira Xbox se já foi no tempo da da primeira Playstation da PS1 a equipa que desenvolvia a equipa que desenvolvia o International Superstar Soccer segundo o que eu li acho que houve um desentendimento qualquer algo assim do género e a equipa a modus que ficou dividida à meia metade deles continuaram com o International Superstar Soccer a outra metade criou desenvolveu o Pro Evolution Soccer o que é certo é que o Pro Evolution Soccer vingou vingou e corre até aos dias de hoje e é hoje o maior adversário do FIFA não há outro é o Pro Evolution Soccer o International Superstar Soccer acho que ainda teve mais 2 ou 3 lançamentos e depois morreu morreu por ali e ficou só ficou só mesmo o Pro Evolution Soccer pronto pessoal isto não tem nada a ver com as perguntas foi só a termo de a tom de curiosidade e se calhar muitos de vocês não sabiam desta história ficaram a saber se quiserem aprofundar mais podem aí no Google podem pesquisar certamente podem encontrar algum artigo sobre isso e ok vamos para a próxima pergunta ok bora lá próxima pergunta João Reis lá está qual foi a minha primeira consola amigo já respondi a isso sem querer já respondi a isso foi a Super Nintendo não foi a primeira consola que eu joguei que eu joguei consola de casa de ligar à televisão não foi foi a Nintendo mesmo NES Nintendo Entertainment System mas era na casa de um amigo meu não era minha e eu também tinha mais alguns amigos que não tinham consola mas tinham sim Spectrum ZX Spectrum para quem não sabe ZX Spectrum foi antes ainda antes das consolas era uma espécie de um tecladozinho assim mais ou menos deste tamanho era pequenino tinha um gravador à parte um gravador de cassetes cassetes de música só que aquilo não lia música lia jogos os jogos na altura eram de cassetes e o que é que a gente fazia a gente metia a cassete aquilo estava tudo ligado a uma televisão daquelas televisões antigas a gente metia a cassete metia a play e aquilo ficava a fazer ali um loading um loading eterno que muitas vezes o jogo nem sequer entrava aquilo era um stress e era o 48k mais tarde saiu o 128k que era a mesma coisa mas tudo incorporado ou seja já era um teclado quase de computador com o gravador ao lado tudo junto tudo pegado não havia nada em separado outro foi pronto foi aqui quis-vos aqui dar mais uma mais uma curiosidade vocês aqui no canal do Jimmy Pt estão sempre a aprender cultura geral sobre videojogos ok agora lá próxima pergunta próxima pergunta do João também olha leves mais um like pronto fazes mais uma pergunta leves mais um like e ele pergunta-me se quando eu era criança se tinha algum sonho e qual é que era o sonho eu lembro-me agora assim de repente que vem-me agora aqui à memória quando era miúdo miudinho mesmo 6, 7, 8 anos se calhar eu tinha tinha sonho e dizia a toda a gente que quando eu fosse grande gostava de ser bombeiro pois era bombeiro hoje em dia não sou bombeiro sou técnico de informática acho que toda a gente sabe não tem nada a ver com bombeiro mas pronto na altura quando era puta até porque eu cheguei a ter muito muito lego e muitos brinquedos da Playmobil não sei se se lembram o que é que é Playmobil eram uns bonecos tipo lego mas eram mais completos não eram tanto de montar já havia quase tudo montado e eu cheguei a ter aquilo havia uns kits era a ambulância era o carro dos bombeiros era a equipa da polícia pronto aquilo havia vários conjuntos e eu cheguei a ter o dos bombeiros daí achei engraçado todo aquele o carro de bombeiro as fardas o que é que eles tinham de fazer e se calhar deve ter sido devido a isso que eu andava sempre a dizer a toda a gente que quando fosse grande gostava de ser bombado mas pronto isso não chegou a acontecer e siga vamos para a próxima pergunta que vai ser um conjunto de 3 perguntas do Lourenço Pires Lourenço está que sim para ti e agora lá ver que perguntas é que tu tens aqui primeiro qual é o melhor jogo que já as gasto pergunta completamente dificilmente tu és maluco pergunta difícil eu não sei o que é que tenho de responder por isso vou passar já a próxima pergunta já conheceste algum youtuber grande esta é fácil não não conheci pessoalmente não conheci ainda nenhum youtuber grande já estive perto deles na Lisboa Games Week sim já passei por alguns mas nunca falei com nenhum e depois está aqui mais uma pergunta de que zona de Portugal é que eu sou de que zona de Portugal sou da Costa da Caparica conheces se não conheces devias cá vir porque isto de verão é um espetáculo isto de verão é uma espécie de Algarve mas em ponto mais pequenino porque isto é só turistas aliás às vezes nós moradores aqui nem sequer temos espaço para nós é turistas e não até tropeçamos neles por isso é muito comparado ao Algarve mas num ponto mais pequenino agora deixa-me lá tentar aqui responder à tua pergunta de qual é o melhor jogo que já as gasto e com esta pergunta lixaste este vídeo todo já lixaste uma vida que eu não sei o que é que tenho de responder eu não sei o que é que tenho de responder eu não sei o que é que tenho de responder porque se eu agora responder PES aí a Jimmy e o PES já respondeste a bocado se eu responder mais um jogo de Nintendo aí a Jimmy tu só vês a Nintendo à frente por isso o que é que eu vou fazer eu vou responder não é PES não vou responder nenhum jogo de Nintendo vou responder se calhar o jogo o melhor jogo que eu já joguei fora do mundo de Nintendo se calhar faz mais sentido e o melhor jogo que eu já joguei fora do mundo de Nintendo que hoje em dia era capaz de voltar a repetir o jogo todo do princípio ao fim é o GTA V sem dúvida sem dúvida o GTA V eu já cheguei ao fim ao jogo duas ou três vezes e era capaz de voltar a pegar no jogo outra vez apagar o meu save e jogá-lo todo do princípio era capaz era capaz de fazer isso e pronto pessoal lá está respondido acho que está tudo aqui respondido espero que tenham gostado deste vídeo se gostaram já sabem comentem e partilhem subscreve o canal caso ainda não o tenhas feito não se esqueçam pessoal de passar aí pela descrição do vídeo que vão estar aí os links para os canais parceiros vão estar aí os links para as minhas redes sociais o Facebook e o Instagram e vai estar o link também para 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 descontos em jogos no site Instant Gaming se usarem o meu link 3% do valor que vocês lá gastarem vem para a minha conta para eu também poder comprar jogos lá ok aquilo não tem não tem Nintendo por enquanto não tem Nintendo não sei se algum dia vai ter mas para já não tem tem sim Playstation 4 não tem jogos tem assim aqueles packs para vocês juntarem comprar em crédito eu estive lá a ver agora há uns dias atrás e aquilo tem já não lembro o nome já não lembro como é que aquilo se chama já agora se calhar posso aqui ver num instante onde é que aquilo está eu digo já já que estou aqui digo já PS4 está aqui Playstation 4 é o Wallet Wallet Top Up é o que está aqui o nome que é uma quantia por exemplo isto tem aqui de 50 e 20 euros que isto deve ser para vocês juntarem à vossa conta para depois poderem comprar jogos digitais e posso vos dizer por exemplo que aqui o pacote de 50 euros aqui pelo meu link custa 41,99 ou seja são quase 10 euros a menos e o pacote de 20 euros custa 17,99 não é tanto não é tanta menos mas é um bocadinho menos depois também tem aqui as subscrições anuais e de 3 meses acho que eu do Playstation Plus que também tem 18% de desconto e a de 1 ano e a de 6 meses acho que é de 6 ou de 3 já não sei tem 20% de desconto é isso pessoal depois também tem para a Xbox também tem este tipo de compras tem muito mais é para PC para PC sim tem tudo tem todas as plataformas tem Steam Origin, New Play tem The GOG Rockstar tem uma data de tem as plataformas basicamente todas e pronto pessoal eu acho que vamos ficar por aqui eu acho que vamos ficar por aqui espero que tenham gostado então deste Jimmy Responde ou deste Perguntas e Respostas eu depois não logo decido que não me acabei de dar a isto e pronto pessoal é isso mais logo não percam pés o videozinho da prazo que vocês tanto gostam de me pedir fazer aqui os pedidos de curso de cabelo e de histórias parece que vocês gostaram dessa ideia que aliás foram vocês próprios que deram e pessoal se quiserem mais algum video assim deste género ou outro video de perguntas e respostas deixem os comentários ou deixem as vossas perguntas aí nos comentários está bem e se eu vir que há aí mais perguntas suficientes para fazer outro video eu faço eu faço outro video ah outra coisa já agora já estamos aqui neste momento íntimo não é queria-vos fazer aqui uma perguntinha pessoal o que é que vocês acham aliás o que é que vocês gostavam de ver aqui de novo ou de diferente aqui no canal ou o que é que vocês gostavam que eu fizesse que eu ainda não faço ou que eu ainda não fiz deem-me sugestões de algo que eu possa fazer aqui para mudar o canal para vocês gostarem mais não sei pessoal digam deem-me ideias de algo que vocês gostassem de ver se vocês sabem que eu não sou muito de vlogs nem de desafios não quero não quero isto é um canal de gaming gostava era de fazer aqui outro tipo de coisa se calhar não sei se calhar live streams não é eu sei que vocês gostam de live streams eu sei que vocês querem live streams vocês já me pediram live streams eu quero fazer live streams eu não tenho tempo para fazer live streams esse é que é o grande problema eu tenho que ver se consigo arranjar aqui um tempinho nem que seja uma vez se calhar por semana eu ando a tentar eu ando a tentar mas está muito complicado mas eu prometo que trago aí live stream assim que eu puder ok pessoal vou-me despedir senão eu vou começar aqui eu começo aqui a falar isto já está quase com 40 minutos agora vou ter que dar aqui uns cortezinhos não sei mas logo se vê e pronto pessoal espero que tenham gostado se quiserem mais vídeos destes deixem nos comentários deixem sugestões sobre possíveis vídeos ou séries ou coisas que vocês gostassem de ver aqui no canal de diferente deixem nas sugestões ok pessoal vemos então mais logo com o Pro Evolution Soccer e amanhã regresso da da normalidade aqui no canal ok pessoal até amanhã então fiquem bem e fui e aí e aí e aí e aí